Durante a operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, as equipes deslocaram até a residência-alvo, na rua Calimério Guimarães, centro de Araxá, onde a proprietária da residência foi informada acerca da ordem judicial, sendo intimada a abrir o imóvel. O suspeito, alvo do mandado, não se encontrava no local, e durante buscas, foram localizados em seu quarto, escondidos ao lado de uma sapateira, quatro tablets de maconha. Em continuidade às buscas, ainda no quarto do suspeito, foram localizados escondidos próximo a uma máquina de costura, diversos tablets de maconha, e dentro de um pote plástico oito tablets de maconha de tamanho menor. Em cima de uma móvel foi localizada uma balança em funcionamento. Ainda durante buscas no imóvel, foram localizados escondidos ao lado da caixa de água, um saco de ração com diversos tablets de maconha. A proprietária da residência, de 56 anos, recebeu voz de prisão, sendo encaminhada ao delegado de plantão juntamente com o material apreendido. Findadas as buscas no imóvel, o suspeito, alvo dos mandados, não foi localizado. Contudo diligências prosseguem para sua localização e prisão.